Piada pra boi dormir. Pô, piadinha pra boi dormir, né? Ai, eu queria... Ai, pai, eu queria comprar aqui um milho na praia. Uma que eu vou dar um real, se fosse minha filha eu não dava dinheiro também. Se fosse minha filha eu não dava dinheiro não. Porque um milho custa dois centavos no mercado. Custa três reais um milho no mercado. Tá ligado? E filho da puta vai na praia e comeu milho de vinte e cinco conto. Tá ligado? O milho custa três reais, uma bandejinha, tem as bandejinhas aqui no semáforo aqui da cidade? Os caras vendem cinco, cinco... Aí patrão, aí meu rei, aí patrão, duas bandejinhas, bandejinha com três milho, né? Duas bandejinhas por dez. Então eu falo, mete duas pra mim, mete duas. Ligeira o coração, aceita pix? Eu já meto o pix pro cara. Não só nega, paga imposto, pangaré. Já mete o pix pro cara, entendeu? E o cara já pega. Aí chefe, aí patrão, aí meu rei, entendeu? Eu já compro dois aqui. Então não vem com esses papinhos aí de falar que milho na praia. Tá certo, os pais da Larissa Manada estão certos porque... Milho na praia, vinte e cinco conto. Essa parada, dá pra comprar um quilo de carne de primeira, irmão? Vou comer milho na praia? Pô, cês tão maluco? Cês tão maluco? Pô, eu fui na praia em janeiro desse ano, eu nunca estive na praia, né? Nunca estive na praia. Eu fui na praia, levei minhas filhas na praia também, pá, fui em janeiro desse ano. Cheguei lá na praia, passou os caras, né, dos carrinhos aqui bom. Apertando aquela paradinha, apertando lá o negócio, e aí vai dizer, pá, sorvete, pá, sorvete. Aí eu falei, ô, chega aí, ô, venezuelano, chega aí. Aí chegou o venezuelano lá, ele falou, e aí eu falei, qual é que era? Me vê, quanto é que tá o corneto? E ele, vinte conto. E o de limão, o frutário de limão? Quanto é que tá o frutário de limão? Oito e noventa e nove. Eu olhei pros lados, né? Procurando as câmeras, né? Pensando, deve tá o Gugu. Daqui a pouco sai o Gugu pintado de preto, né, cara? Daqui a pouco sai o Gugu pintado de preto, né, cara? Fingir que é o Uber, sacou? Qual que era? Eu sei que era o Gugu pintado de preto, né, cara? Eu falei, pô, é o Gugu, o Gugu tá fazendo a pegadinha, o Gugu tá fazendo a pegadinha pra ver quem compra sorvete a vinte reais. Eu falei, não, vou agradecer, tô tranquilo. Tô tranquilo, grande abraço, tô tranquilo. Entendeu? Caminhei, caminhei, né, eu tava pertinho, saí da praia ali, caminhei uns cinco minutos, tinha uma sorveteria na esquina, peguei duas casquinhas, botei botar no potinho, pedi aquelas casquinhas de sorvete, era quatro pila, botei num copinho de sorvete, sabe aquele sorvete expresso? Sabe? Que ela não derrete, né, porque é feito com isopor e gordura saturada, né, cara? Cheguei lá, dei pra minha filha, pô, gastei dezão. Pô, dava pra comprar um frutário de limão, tá ligado? Pô, falei, irmão, tamo junto, cara, tamo junto, cara. Falei, tamo junto, sabe? Então dá pra ir pra praia, dá pra ir pra praia. Ó, só que eu não vou levar a Larissa Manoela junto, não. Mas a Larissa Manoela quer comer milho de vinte e cinco conto? Falei, negativo. Se fosse minha filha, também não liberava dinheiro, não. Larissa Manoela, tem que saber o que é, o quanto é que é o valor das coisas, filha. Tem que saber o quanto é que é. Esse ano, vinte e cinco milhões? É? Sabe quantos milho dá pra comprar? Entendeu? Se fosse no mercado, dá pra comprar mais. Entendeu? Se for gringo, é dez dólares, né? Pode crer. Pode crer. Um frutário de água. Tchau, 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 tchau.